A vida é dura só pra quem é mole, pra quem gosta de trabalhar, pra quem gosta de trabalhar, que esse povo fica reclamando da vida, tá títico, tá títico. Mas ninguém tem como acordar cedo e vender alguma coisa, né? Doutor que eu já ralei. Fala aí, amor, já ralei e eu já ralo, né? O povo não sabe, né? Não, eu sou preguiçosa, né, amor? Que hora que eu acordo, que eu não tenho que fazer as coisas cruzar? Se eu guardo a manhã, tô de pé. Mas quem sabe é a gente, né? Aí fala, tá fácil, a vida da baiana aqui não é fácil não, amor. Aí todo mundo sabe quando eu tô aqui, né? Só pra vocês saberem, eu tô fazendo faculdade, eu fiz o Enem, ProUni, bolsista. Ganhei uma bolsa de inglês agora, pra fazer a bolsa de inglês tinha que fazer teste. Não era de graça, não. E não tenho vergonha de falar que é de graça. Eu tô fazendo, porque coragem eu tenho. É só me dar oportunidade. E de sós eu não sou.